Um, dois, sai do chão, vai! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Sai do chão, galera! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! É o lugar da galéia, muitos falam o que querem Eu falo mesmo, a ideia é mesmo Muitos falam o que querem Nossa vida qual é Sou canário, sou do gueto, a galera pira O que eu falo mesmo, a ideia é mesmo Canta aí, desvalor Galera Eu queria dizer que esse momento é muito importante pra mim Não só pra mim Como pra toda a minha banda Porque a gente Ultimamente a gente está passando Muitas barreiras É muita gente querendo derrubar o canário É muita gente querendo derrubar O som da favela Mas só quem pode com a gente é Deus Porque Ele que é o nosso criador E mais uma vez eu queria agradecer muito esse amor Muito obrigado de verdade E eu queria que vocês soltassem a voz Porque essa filmagem vai ficar registrada Por toda a nossa vida, na moral Canta comigo Muitos falam o que querem O que eu falo mesmo Ganhar mesmo Muitos falam o que querem Não sabem da qual é Só você Já falei Bate palmas pra vocês mesmo Um Vai rir do bem E aí o bem Vai o bem Só quatro Senhora, 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 senhora Lembro que eu vou Sou Igor Canário, o príncipe do gueto Sou Igor Canário, o príncipe do gueto Eu me chamo Igor Canário, o príncipe do gueto Sou Igor Canário, o príncipe do gueto Muito sabe o que quer, não sabe da qual é Eu sou o canário, sou o tempo, a galera quer Porque eu falo mesmo, eu falo mesmo Eu sou o canário, o príncipe do gueto 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 Vem, vime, vime Vem, vime, vime Canário Sou igual, caralho Nada pode derrubar, gente Pode abalar, mas derrubar não derrubar, não E é o canário 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 Leandre Sai do chão Sai do chão Sai da chão Bota barra moleque, bota barra, bota barra, bota barra, joga a mão pra cima, é a mão pra cima, ele é o canário em erupição É um canário em interrupção É um canário em interrupção Bota barra, bota barra, bota barra, bota barra Obrigado.